Mais um vídeo aqui em nosso canal, estou aqui para responder as perguntas que vocês realizaram aqui ao longo da semana ou ao longo do mês. Então, como eu sempre digo, se você realizou alguma pergunta aqui em nosso canal, fique até o final deste vídeo, pois ela pode ser respondida em vídeo, tá bom? E se você é novo em nosso canal, tá chegando agora, tem alguma dúvida, é importante que fique também até o final do vídeo para ver se outras pessoas fizeram alguma pergunta semelhante à sua, tá? Além disso, pessoal, é importante saber que não estaremos mais respondendo perguntas repetidas. O que é isso? São perguntas que já foram respondidas nesse vídeo. Então, se você tem alguma dúvida, guarda ela aí um pouquinho, espera o final deste vídeo para ver se ela vai ser respondida ou não. Caso não for, aí sim você pode colocar aqui nos comentários que eu irei esclarecer a sua dúvida. E para você que não me conhece ainda, meu nome é Alberto Araújo, sou fisioterapeuta esportivo e neurofuncional. E você é muito bem-vindo aqui. Na FisioHunter Brasil. Música Antes de partirmos aqui para a nossa primeira pergunta, Quero dizer a você que a partir de amanhã já vamos lançar o nosso primeiro vídeo da série sobre recuperação de fraturas e lesão em joelho. Onde iremos abordar inúmeras lesões e também as mais variadas fraturas que podem ocorrer em joelho e também a sua recuperação. Então é importante, se você tem alguma fratura ou alguma lesão no seu joelho, que inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que você não perda nenhum vídeo dessa série, pessoal. Então se inscreve agora mesmo. É aí, abaixo do botão vermelho de inscrever e é totalmente de graça. Mas vamos lá, a partir para a nossa primeira pergunta. Nosso amigo DJ Mago, que ele fez o seguinte questionamento. Faz em torno de um ano e meio que eu quebrei o meu platô tibial esquerdo. Tenho dificuldade de dormir e não consigo correr. É normal isso? Então DJ Mago, isso pode acontecer sim, tá bom? Então deixa eu pegar aqui o nosso modelo anatômico para que eu possa esclarecer um pouco melhor sobre essa condição. Então vamos lá. Você falou que fraturou o platô tibial esquerdo, né? Esse aqui na verdade vai ser a nossa perna direita, tá? Então pessoal, o platô tibial é basicamente essa região aqui, ó. Essa aqui é a região do platô tibial, tá bom pessoal? Deixa eu mostrar aqui mais próximo. Essa é a região de platô tibial. Isso aqui é o que chamamos de platô tibial ou também de planalto tibial, tá bom? É essa região aqui que o nosso amigo DJ Mago sofreu a fratura. Ele falou que tem dificuldade para dormir e não consegue correr. Ele perguntou se isso é normal. Então DJ, vai depender do tipo de cirurgia que você fez. Às vezes as placas das cirurgias são colocadas aqui, nessa região, tá? E isso pode dificultar sim um pouco da mobilidade, tá bom? Da mobilidade do seu joelho e você pode apresentar essas dificuldades para correr. Mas é importante também verificar se não houve lesão de outras estruturas, como por exemplo os meniscos, tá? Pessoal, esse é azul aqui. Os meniscos que ficam aqui logo no nosso joelho, tá? Se não houve lesão dessas estruturas, normalmente pode ocorrer juntamente com a lesão do platô tibial, com a fratura do platô tibial. Além disso, deve-se analisar qual a gravidade da sua fratura, pois ela é dividida em vários graus. Quanto mais grave, mais dificuldade o paciente vai sentir, tá? Além disso, é importante também saber como é que foi o seu processo de reabilitação na fisioterapia. O que o fisioterapeuta falou para você, pois como ele lhe avaliou, ele viu ali, ele teve um prognóstico, tá? Tinha um de prognóstico. O que, qual seria a sua evolução futura, até onde você poderia chegar, se você poderia voltar a correr ou não, se você iria sentir dificuldade para isso ou não. Tudo isso é importante saber para que possamos formular uma resposta mais específica para você, tá bom? Mas é importante que você procure o fisioterapeuta da sua região, da sua cidade, para que ele possa realizar uma avaliação e ver aí a sua condição no momento e verificar se pode criar um tratamento específico para que você possa correr, tá? Então, muito obrigado pela sua participação. Espero ter esclarecido. Vamos agora para mais uma pergunta aqui, que é do nosso amigo Doguinho e Milene Alves. Mas eu acho que é isso, tá? Vamos lá, diz assim. Doutor, fiz uma cirurgia no radiostal e minha mão estava com o fixador externo. E minha mão ficou na posição que estava com o fixador. Ela volta ao normal, não tem nenhum parafuso interno. Então, Doguinho, sim, é normal acontecer do punho ou qualquer articulação ficar na posição em que foi imobilizada, devido ao longo período de imobilização que elas passam, tá? Então, como você não tem nenhum parafuso interno e já foi tirado o fixador, o fixador, a sua mão, o seu punho, na verdade, possivelmente voltará à movimentação. E para isso, é importante que você procure o atendimento da fisioterapia aí na sua região para que o fisioterapeuta possa fazer uma avaliação na região da sua mão, do seu punho, para que ele possa criar um tratamento específico para que você venha a ganhar a amplitude de movimento. Por quê? Porque o fisioterapeuta lá na clínica ou atendimento domiciliar, não sei como é que acontece aí na sua região, ele vai criar um plano de treinamento para usar algumas técnicas de mobilização, que chamam de mobilização intra-articular, para liberar os ossos, tá? E os ossos aqui que existem no nosso carro, para que ele possa liberar ali um por um, para que volte a mobilização, a movimentação do nosso punho, da nossa mão, normal, tá? Então, possivelmente sim, sua mão irá voltar ao normal, mas que você precisa realizar a fisioterapia, um tratamento com fisioterapia. Além disso, que eu já ia me esquecendo, o fisioterapeuta também irá trabalhar exercícios de fortalecimento para as musculaturas extensoras, flexoras da mão, tá bom? Para que você possa ganhar sua força normal. Então, Douguinho, espero ter te esclarecido. Se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos lá para mais uma pergunta. Ah, lembrando pessoal, se você é novo, se inscreve em nosso canal, assim poderemos atingir a mais pessoas e ajudar em continuar a criando vídeos como esse e ajudando muitas outras pessoas, assim como estamos ajudando a você. Então, se inscreve em nosso canal, tá bom? Então, vamos lá para o nosso amigo Vitor Hugo Soares. Ele diz assim, oi, tenho 14 anos. Você acha que quando eu fizer fisioterapia, eu posso voltar a jogar futebol ainda com 14 anos? Pessoal, ele fez essa pergunta num vídeo falando sobre os gutilater, tá? É importante até essa pergunta para que eu possa mostrar um pouco sobre essa lesão, tá? De os gutilater. Os gutilater, pessoal, vocês observem aqui, ó. Aqui é um tendão infrapatelar, ok? Aqui nessa região, que é um pouco pontuda, que é um pouco pontuda, é chamada de tuberosidade da tíbia, tá? O os gutilater é quando há um aumento dessa tuberosidade, ela fica um pouco mais pontuda, assim, ó. Um pouco maior, tá? Essa lesão, ela acontece na, chamada também de síndrome, né? Síndrome de os gutilater, ou lesão de os gutilater, enfim. Ela acontece mais na fase ali do crescimento, ou chamada também de fase do estirão, tá? Ali, quando a criança já está em fase de crescimento, quando ela acontece um crescimento muito rápido, que é chamado de fase de estirão, aí sim, pode haver um tracionamento aqui do tendão infrapatelar. Ele traciona aqui a tuberosidade da tíbia, onde ela vai ficar um pouco mais aumentada, tá? Aí é isso que chamamos de os gutilater. Além disso, já vou aproveitar também para responder outra questão, que as pessoas perguntam, ah, mas isso aqui vai sair? Pessoal, isso aqui é o aumento do osso, tá? Isso aqui é permanente. A não ser em alguns casos muito específicos, que podem sim passar por algum procedimento cirúrgico. Normalmente, na maioria extensa dos casos, o tratamento é com fisioterapia. Além disso, além disso, com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa dor tende a diminuir, tá? Bem esclarecido isso aí para vocês. Qualquer dúvida sobre os gutilater, deixe aí nos comentários. Além disso, temos um vídeo aqui no nosso canal que eu falo especificamente sobre essa síndrome, sobre os gutilater. Mas vamos lá, Victor. É bem provável que você possa sim voltar a jogar futebol, independente aí da sua idade, tá? Com o tratamento de fisioterapia bem específico, onde o fisioterapeuta irá fazer exercícios ali com você, vai fazer o tratamento de anti-inflamatório e analgesia ali para diminuir a inflamação, caso esteja ocorrendo, e também para que você possa diminuir os quadros álgicos do osso gutilater, tá bom? É bem provável que você volte sim, foca lá na fisioterapia, conversa com o seu fisioterapeuta para que ele possa criar um plano de tratamento bem específico para você, para que você possa voltar aí a jogar futebol, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua participação. Então, pessoal, esses foram os nossos vídeos de hoje. Espero ter ajudado a cada um de vocês. Se inscrevam em nosso canal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho